Salve, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Dia de Atlético voltou a sua rotina de jogos intensos, né? Jogo no final de semana, jogo no meio de semana, jogo no meio de semana, jogo no final de semana. E dessa vez o Atlético começa essa sequência fora de casa. Sequência de dois jogos, não uma sequência tão grande, mas não deixa de ser quase que um mini campeonato paulista. Empatamos com o São Paulo na Arena da Baixada no primeiro jogo. Agora a gente vai até Itaquera primeiro para jogar contra o Corinthians e no final de semana a gente tem um confronto contra o Palmeiras no Allianz Parque. E para sair vivo desses confrontos contra as equipes paulistas, o Atlético precisa pontuar o máximo possível. Não adianta a gente achar que tropeçando contra o Corinthians e recompensando contra o Palmeiras as coisas vão dar certas. Então o Atlético precisa ir para cima, buscar os três pontos e eu tenho certeza que um dos principais jogadores que o Atlético conta para conseguir esses três pontos contra o Corinthians e naturalmente conta nessa reta final de temporada é Agostinho Canóbio. E eu estava conversando com um amigo corinthiano e tudo mais e ele estava elogiando o Canóbio. Ele falando como eu queria o Canóbio no meu time. E eu estava lembrando que durante muito tempo o roteiro dos vídeos sobre o Canóbio eram muito parecidos. Ah, um Canóbio que não jogou nada em 2022, reagiu em 2023. Só que agora eu acho que a chavinha está virada de beijo. Que o Canóbio é um cara que o corinthiano ele elogia. Que o apresentador flamenguista no programa da Band do Rio de Janeiro elogia. Que o torcedor do Inter no Twitter elogia. Então no final das contas, dá para dizer que essa volta por cima do Canóbio, que esse Canóbio versão 2023, é um jogador de tantas qualidades, é um jogador de tanta coisa positiva, que fica a pergunta, quem não quer ter Agostinho Canóbio na equipe? E eu trago, para a lembrança mais breve possível, que foi o contrato contra o São Paulo. jogo disputado, jogo pegado, na Arena da Baixada no final de semana. E quem foi o cara que mais criou situações de gol para a gente? Canóbio. A gente está falando de um Canóbio que multiplicou quase por 5 as participações em gol que ele teve da temporada passada para essa temporada. É um ponta muito mais consistente. É um ponta muito mais eficiente, que não se resume só ao fato de ser voluntarioso. Porque é um ponta que tem 15, 16 participações em gol na temporada. É um ponta que tem números extremamente expressivos. Com certeza, jogadores muito mais hypados, jogadores muito mais valorizados que o Canóbio, Everton, Cebolinha da Vida, Pavão, Dudu, Arthur, não tem números tão fortes como o do Canóbio. Então, esse estigma que se criou do Canóbio, do jogador que corre por 1, corre por 2, corre por 5, e o jogo dele passa muito por isso, ele não define mais o Canóbio. Ou ele, somente ele, não define mais o Canóbio. Porque o Canóbio é um cara que agrega em outros quesitos. E eu fico imaginando. A gente, que consome o futebol brasileiro durante tanto e tanto tempo, a gente sempre ouviu que o jogador de raça, o jogador que se dedica, é o jogador com a cara do Corinthians. Mas é o jogador com a cara do Atlético também. Porque eu acho que nesse final de temporada, onde você tem um Atlético, fisicamente, no momento de algumas indefinições, um Atlético fisicamente tendo algumas pendências ali, você ter um Canóbio é uma notícia maravilhosa, porque ele pressiona por 2, ele corre por 3, ele ataca por profundidade por 2. Então o Canóbio está sempre fazendo movimentos para que o jogo seja intenso, para que o jogo gere movimento. O jogo do Canóbio, ele passa pelo erro e o acerto, mas ele passa principalmente pelo movimento. Eu acho que isso é uma notícia fantástica para o torcedor do Atlético. Que vem um dos seus principais jogadores, um cara que vai estar sempre tentando fazer algo. E qual é a melhor estratégia para você fazer algo forte no jogo? Um gol ou uma assistência, tirar uma grande jogada? Está sempre tentando fazer. Está sempre tentando entregar. E o Canóbio tem esse perfil. Ele ainda tem o bônus, que as outras torcidas, por exemplo, enxerga um jogador de seleção. E muitos se imaginavam que com a saída do Diego Alonso e a chegada do Bielsa, que é um cara que gosta de bola no pé e tudo mais, o Canóbio deixasse a seleção, mas continua sendo convocado. O que mostra que ele também está presente nesse ciclo de Copa do Mundo de 2026. Então eu acho que é algo que ainda dá um pouco mais de valor a esse Agostinho Canóbio que a gente já reconhece. Eu acho que desde a temporada passada, por exemplo, o torcedor do Atlético já tinha uma boa vontade em relação ao Canóbio. Mesmo com os lances vitorescos em alguns momentos, eu acho que ele virou um grande show-dói. Ele virou um grande, assim, queridinho da torcida do Atlético e tem que ser, tá? E tem que ser de verdade. Rapaziada, dia de jogo, vocês sabem como funciona aqui no canal. Então eu venho aqui e trago uma ordem para vocês lá na KTO, nossa patrocinadora. Sempre lembrando que a gente tem aqui para vocês o código 3 que te dá 20% de bônus no seu primeiro depósito. Aposta em outra casa? Ainda não aposta, mas quer começar, quer entrar nesse mundo que deixa o ato de assistir o futebol muito mais divertido? Faz o seguinte, kto.com ou aponta a câmera do seu celular para esse QR Code que está na tela e a partir dali você faz o cadastro. Fez o cadastro, lá no último item vai estar cupom. Aí você bota esse aqui, 3 numeral, pontos, que é o cupom que te dá 20% de bônus. Eu como eu quero que todo mundo ganhe dinheiro junto aqui, eu trouxe uma odd que vem acontecendo bastante, vem batendo constantemente que é essa aqui, cara. Primeira parte, total de gols mais de 0.5. Vamos forçar nossa memória aqui. Contra o São Paulo, teve gol no primeiro tempo? Dois gols no primeiro tempo. Aí antes do São Paulo, foi a América Mineira. Teve gol no primeiro tempo? Teve gol no primeiro tempo. Foi 3x1 Atlético, 4 gols no primeiro tempo. Aí antes do América Mineiro, foi o Botafogo. Teve gol no primeiro tempo? Teve 2 gols no primeiro tempo. Aí antes do Botafogo, foi o Grêmio. Teve gol no primeiro tempo? Teve 2 gols no primeiro tempo? Você vai me ajudar a lembrar. Aí antes do Botafogo, foi o Bragantino. Teve gol no primeiro tempo. Aí antes do Bragantino, foi... Aí vocês já querem que eu lembre demais. Então assim, constantemente Basicamente em todos os jogos O Atlético faz gol no primeiro tempo Aí você botou lá, sem conta Virou 120 Tu entrou nessa odd de 1.50 Sabe o que que acontece? Tu ganha 601 na mão Tu ganha metade do que você apostou Lembre sempre de apostar Com responsabilidade Mas dá pra pagar o lanche no final da noite Pelo menos isso, irmão Quintou o happy hour com os amigos? Vai lá e paga com o dinheirinho que você ganhou na KTO Com responsabilidade É importante reforçar isso pra vocês, tá bom? Vamos voltar a falar do Canob Que agora eu quero falar um pouquinho desse posicionamento do Canob Acho que a gente já falou muito dessa grande fase Que o Canob vive E é uma grande fase que eu acho que reflete até em questões táticas Porque antes era um Canob muito Fixo pelo lado do campo E hoje É até um Canob que joga bem aberto Em alguns momentos Sendo esse ala pelo lado esquerdo Foi um Canob que também mudou de lado, né? Em 2022 Era um Canob que jogava muito pro lado direito E já joga mais pro lado esquerdo E assim Às vezes como o ala Às vezes jogando por dentro E é essa dúvida Que a gente tem na escalação Pelo menos até agora É essa dúvida que a gente tem na escalação Por quê? O que pode acontecer nesse Atlético Para enfrentar a equipe do Corinthians? Você pode ter um time jogando Literalmente com três zagueiros Não com um falso terceiro zagueiro Como é o caso do Lucas Esquivel Então você teria Kaká pela direita Kaique Rocha pela esquerda Reversando com o Thiago Heleno por dentro Depende da demanda que acontece por ali Pelo lado direito do ataque do Corinthians Aí você teria o Esquivel com mais liberdade E nessa o Canob Jogaria um pouco mais por dentro Fazendo um meio Ou um segundo atacante Até pelo nível de desgaste do Vitor Bueno Tá extremamente cansado Tá extremamente desgastado Pode ser uma possibilidade E tem outra possibilidade Que é a manutenção do Vitor Bueno no meio A manutenção do Lucas Esquivel na zaga E o Canob jogando como ala Como jogou no outro jogo O Canob, como eu falei Vem participando de muitos gols na temporada É um cara que pode ser Tanto o cara da finalização Quanto o cara da assistência Quanto o São Paulo Inclusive acho que até merecia Ter feito o gol naquela jogada Que ele tira a bola ali De cima da linha Bate no ângulo O Rafael acaba pegando Então quando ele joga Um pouco mais por dentro Como um segundo atacante Quarto homem de meio campo Eu acho que o Canob Ele tem mais chance De participar de gols Ele tem mais chance De levar perigo ao adversário Porque tá mais perto do gol E pode ser lançado por uns a pele Pode ser encontrado até por um Pablo Como em muitos momentos Canob e Vitor Roque Interagiam muito bem Então esse posicionamento Com mais liberdade pro Esquivel E o Canob por dentro É algo que às vezes acontece Até quando a gente joga Com três zagueiros Mas eu acho que Entrega um pouquinho mais Protagonismo pro Canob Sabe? Como o Ala Eu acho que ele se movimenta mais Eu acho que o jogo Fica mais intenso Passa mais por ele Mas ele tá um pouquinho Mais longe do gol Então isso eu acho Que pode de alguma forma Atrapalhar o Canob Nessa questão De tentar ser um pouco Mais decisivo Porque nessa reta final De temporada É o que a gente mais quer Que os jogadores Eles cresçam Que os jogadores Eles possam ser decisivos Em questão de atuação Individual Fica muito claro Que apesar do bom momento Pabla Apesar do bom momento Desapele Goendo Nos últimos jogos A gente vem conseguindo Ter mais força Com o Coelho de Canob Pelos lados Então Um Canob com força ali Sendo esse ponto esquerdo Pra cima do Fagner Pra cima de qualquer lateral Que possa jogar ali no Corinthians Incomodando Sendo esse cara inquieto Sendo esse cara que gera jogo O tempo inteiro Então eu acho que pode Ser um caminho Pra lá atrás Chegar o gol do Cássio E tentar ganhar Esse primeiro jogo Muita que era nessa temporada Nessa temporada Ganhou do Internacional Fora de Casa Não ganhou do Internacional Fora de Casa Desde 1998 Por Campeonato Brasileiro No Beira Rio Óbvio que tem o simbólico O jogo do título Da Copa do Brasil Embaixo da gama Mas que a gente nunca Tinha vencido Também em São Januário Pelo Campeonato Brasileiro De Pontos Corridos A gente vence em São Januário Então É um Atlético Em 2023 Que ele vem quebrando Alguns tabus E por que não Quebrar esse tabu Em Itaquié Acho que é um jogo Que tem que ter muita atenção E tem que se esperar No Canob Porque o Canob É esse cara Que ele representa Muito essa capacidade Competitiva do Atlético O Atlético Mesmo sendo um time Que a gente sabe Que não está 100% fisicamente Ele vai ter que competir Ele vai ter que disputar Cada bola Ele vai ter que ser Esse time um pouco Mais guerreiro Porque o Atlético Precisa mais Do que nunca Desses três pontos Quem sabe Não é uma rodada Que nos permite Voltar ao G6 Mas a nossa parte A gente tem que se garantir A nossa parte A gente tem que fazer E fica perguntando Quem não quer ter Agostinho Canob Quem não quer ter Um cara que Transforma o jogo Numa loucura Eu acho que esse caos Do Canob Esse jogo Extremamente intenso Esse jogo Extremamente disputado Esse jogo Que acontece muita coisa O tempo inteiro É bom para É bom para o Atlético É bom para Para o próprio Canob Porque eu acho que ele se sente Muito confortável Nesse contexto E é péssimo Para quem joga Contra ele Então Mano A gente se entende Torcida do Corinthians Torcida do Flamengo Torcida do Inter Torcida do Cruzeiro É um privilégio Contar com essa versão 2023 2023 de Agostinho Canob A 2022 Era um pouco duvidosa Mas a 2023 Mesmo Com as loucuras É Excelente Valeu pessoal Tamo junto Tchau 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 Tchau